Mais de 15 representantes de organizações da sociedade civil participaram do encontro que aconteceu no Museu de Arte do Espírito Santo. O objetivo foi tirar dúvidas sobre o edital dos Comitês de Cultura, que vai selecionar entidades para realizar ações que vão desde articulação e mobilização social até formação em direitos e políticas culturais. As parcerias vão contribuir para ampliar a difusão de informação sobre ações públicas na área de cultura. Existe recurso, é bom lembrar que o Ministério da Cultura voltou, tem recursos e esses recursos precisam ser utilizados de forma que a gente garanta esse direito à cultura, que é uma forma de a gente alimentar, eu tenho dito alimentar a alma, porque a cultura nos salva. As entidades, as organizações da sociedade civil, têm até o dia 30 de outubro para encaminhar suas propostas pela plataforma TransfereGov e é um edital nacional, que vai selecionar 27 organizações com as suas redes em cada um dos estados, o prazo encerra dia 30 e é importante elas já estarem com a proposta encaminhada até lá. Obrigada. Obrigada.